Eu falo e faço bem gostosinho Meu Deus, não esquece de mim Eu falo e faço que eu preciso De uma sabonada, acabou o forró Eu falo e faço bem gostosinho Meu Deus, não esquece de mim Eu falo e faço que eu preciso De uma sabonada, acabou o forró Seu mole, veja Gostosinho demais Pensa numa morena boa ajuda Do cabelo na cintura pequena da bunda grande E entola o pescoço buscar aonde passa O povo fala que beleza ignorante Promete tudo, entrega tudo Cachorro no claro, cachorro no escuro Eu falo e faço, venha sozinho Que pra o meu mel esquece de mim Eu falo e faço, eu preciso em dor Tua safonada da vovó Eu falo e faço, venha sozinho Que pra o meu mel esquece de mim Eu falo e faço, eu preciso em dor Tua safonada da vovó Eu falo e faço, venha sozinho Que pra o meu mel esquece de mim Eu falo e faço, eu preciso em dor Tua safonada da vovó Eu falo e faço, venha sozinho Que pra o meu mel esquece de mim Eu falo e faço, eu preciso em dor Tua safonada da vovó Eu falo e faço, eu preciso em dor Tua safonada da vovó Me acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Fitch dance Fitch dance